O povo de Deus, o povo que chora, o povo espera o amanhã de agora. Gente que luta contra a opressão, gente que busca a sua libertação. Vamos amar, vamos lutar, nos libertar, a cruz assumir, e caminhar, e ressuscitar. Vamos amar, vamos lutar, nos libertar, a cruz assumir, e caminhar, e ressuscitar. Meu irmão, minha irmã, que bom falar com você mais uma vez. Que bom a gente poder ter essa oportunidade de alimentar-se da palavra de Deus a cada dia. Sem alimento, a gente não aguenta as dificuldades. Sem a força do Espírito, a gente não suporta os espíritos variados e terríveis deste mundo em que nós vivemos. Mas, enfim, é aqui que nós vivemos. É aqui o lugar de Deus, porque tem muita coisa, e, aliás, não tem muita coisa, não. Deus está totalmente presente neste mundo. E, em meio a tantas dificuldades, nós devemos enxergar essa beleza de Deus atuando em nós. Hoje nós estamos celebrando na Igreja Católica. Eu estou falando na Igreja Católica porque tem muita gente que não é católica também. Graças a Deus acompanha a gente, né? Sejam todos bem-vindos. Mas na Igreja Católica, hoje, nós celebramos, nós homenageamos, nós fazemos referência a mais um santo, São Carlos Luanga e seus companheiros mártires africanos. Em 3 de junho de 1886, Carlos Luanga e seus 21 companheiros ofereceram a vida pelo Cristo e pela África sobre a fúria selvagem do rei da Uganda. Após horríveis torturas, eles foram queimados vivos. Entre os mártires da Uganda, havia alguns anglicanos. Sinal e incentivo para a unidade da Igreja. Católicos e anglicanos selam com seu sangue a mesma fé em Cristo. Evidentemente que a gente enxerga isso dentro do contexto de época. Hoje, a Igreja seria um pouco mais cautelosa nesse sentido. Na época, a mentalidade cristã era que todos os missionários cristãos entrassem nas religiões, nas outras crenças, né? E ali pudesse converter as pessoas ao cristianismo. Então, houve muitos mártires e tudo, pessoas corajosas, né? Pessoas corajosas. Eu acho muita coragem daqueles que hoje também fazem, levam Cristo às culturas diferentes, mas não dessa forma, né? De forma mais conflituosa, não. Levando Cristo, mas de uma forma, assim, mais tranquila, sem mudar a cultura deles, respeitando o seu universo cultural, mas trabalhando aquilo que é comum a todos, que é exatamente o amor, o respeito. São valores que servem para todas as culturas, né? Hoje a gente vê muita gente trabalhando no meio de tribos da África, no meio de tribos de outras etnias também, né? Outras religiões e outras crenças, mas ali trabalhando aquilo que é de toda a crença, todo ser humano e ali levando Jesus, que é o mais importante, né? Para não criar confusão, cada um tem a sua cultura e é exatamente isso que nós vamos falar hoje, ao longo da nossa reflexão, né? Jesus, ele fala de uma forma muito mais ampla sobre ressurreição e tantas outras coisas, sem entrar, criaram conflitos com ele, lógico, né? Mas Jesus, ele priorizava outras coisas. Até hoje é assim, né? Mesmo priorizando, não precisa de entrar em tribos e religiões diferentes, não. Mas mesmo a gente priorizando aquilo que é o mais importante, que Jesus priorizava, a gente ainda é muito criticado e perseguido, porque tem gente que quer levar aquilo a ferro e fogo dentro das suas doutrinas, dentro do seu grupo, dentro da sua filosofia de vida, né? E aí o que acontece? Vai dar muita briga, vai dar muita confusão, a separação. Quando nós nos primamos por aquilo que nos une, aí nós temos a paz, a ressurreição. A paz na ressurreição. E preparando para, nos preparando para a ressurreição, né? Mas quando a gente não tem isso, a gente vai, então, entrar em choque com as pessoas, né? Com as ideologias. Hoje se fala muito contra a ideologia, mas acaba também impondo uma outra ideologia. Então é complicado isso aí. Muito bem. Então, eu falei isso tudo para falar, então, de São Carlos Luang e seus companheiros, apesar do contexto em que eles viveram, a maneira como eles entendiam a evangelização dos povos, na época não deixou de ser alguém muito corajoso, alguém que defendia a sua fé cristã. Então, eles e seus companheiros foram mortos por causa do testemunho deles de vida cristã. Muito bem. E nós, então, acolhemos a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Coloquemos-nos diante de Deus com as nossas fraquezas, mas na certeza de que Deus quer preenchê-las com seu amor, e nós também queremos. Deus Pai misericordioso, acolhei a nossa abertura, a nossa vontade em conectar-nos com o Senhor, a nossa fé, acolhei, Senhor, a nossa proposta de vida sintonizada com a vida de Cristo. isso por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, vamos ao evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. É Marcos 12, 18 a 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. E lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deve, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar a descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar a descendência. e a mesma coisa aconteceu com o terceiro e nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os sete se casaram com ela. aí Jesus respondeu, por acaso, vós não estáis enganados por não conhecer-des as escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da Sassa Ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos, vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, a música está falando aí, o que é ressurreição, é amor, é trabalhar pelos irmãos, é tudo isso é que nos leva à ressurreição. E todos nós precisamos disso, de amor, de união, de paz. Essas coisas são eternas, viu? Isso não acaba com a morte, não. Mas, enfim, essa era a visão de Jesus. e Jesus, nós vimos ontem, mas antes de falar sobre isso, só dizer que o Evangelho de Marcos, eu gosto de separar o Evangelho de Marcos e aceitar essa proposta de separação em três partes, isso, né? Primeiro, Marcos, se a gente vai lendo o Evangelho de Marcos, a gente vê que era uma preocupação em saber quem era Jesus, né? Quem era aquele homem? Quem é aquele que faz milagre? Quem é esse que anda sobre... Quem é? Quem é? Quer dizer, estavam querendo saber quem era Jesus, se ele era o Messias, se ele não era, uns falavam que ele era um dos profetas que tinha voltado, o povo estava no alvoroço, outros falavam que... Enfim, cada um tinha uma opinião e ficava, assim, atônitos diante de Jesus, das obras dele, do que ele fazia, mas quem é esse homem? E essa resposta está mais ou menos no meio do Evangelho, quando Jesus pergunta, né? Para os discípulos, o que que anda falando aí que eu sou? Uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é Jeremias, outros falam que o senhor é algum dos profetas, papapá, mas e para vocês aí que me acompanham e tal, para vocês, quem eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Messias. Essa palavra, essa descoberta de Pedro foi uma descoberta fenomenal. O Messias, Jesus, aliás, Pedro reconhece que Jesus era o Messias esperado, aquele que as escrituras falavam a respeito dele. Então, é o Messias, o libertador. Ok, muito bem. Está pronto aí? Não. É muito, só para explicar um pouquinho, falar assim, fulano é meu amigo. Porque teve assim, uma experiência e tudo, mas está certo, ponto final aí? Não, agora você vai saber que tipo de amigo é ele, será que ele é amigo mesmo? Agora você vai ter que conviver com ele, saber das ideias, aproximar-se mais dele, aí você vai chegar à conclusão, será que eu estava certo ou não? Ao falar que ele era meu amigo. A gente tem às vezes essa tentação de falar assim, de imediato, por um sentimento, sei lá, um pouco setorizado, alguma coisa assim, mas depois a gente vai conhecer mesmo aquela pessoa e confirmar aquilo que a gente falou, é através da observação, da convivência, e assim também foi com Jesus. Pedro respondeu, tu és o Messias. Muito bem, reconheceu que Jesus era o Messias esperado, mas agora, depois o Evangelho vai mostrando que tipo de Messias era Jesus, vai esclarecendo essa resposta de Pedro, isso que no fim vai assustando até os próprios discípulos, muitos deles, mas espera aí, esse Messias aí, nós entendíamos que fosse um outro tipo de Messias, quem sabe um libertador, a palavra Messias significa libertador, salvador, viu, é aquele que o povo judeu esperava para salvar o povo judeu, para libertar o povo judeu de tanta coisa, então, era o Messias, aquele que viria em nome de Deus para libertar o povo, mas eles esperavam que viesse alguém com armas, com exército, alguém assim, da linhagem de Davi, um rei poderoso que se entrasse num trono, aquela coisa toda, que desse continuidade às crenças, ao legalismo judaico e pudesse conectar-se com Deus, mas dentro da proposta judaica, da tradição judaica, e Jesus foi se mostrando de outra forma bastante diferente, mostrando que tipo de Messias sou eu, Jesus foi mostrando como é que essa libertação iria ser feita, e isso criou muito choque, criou muita desavença, sobretudo choque com as autoridades, e aí nós vamos entender esse momento que nós estamos refletindo do evangelho de São Marcos, esses conflitos, nós vimos ontem, a tentativa deles pegarem Jesus, porque não era muito fácil incriminar Jesus, porque tinha muita gente que acompanhava Jesus, multidões e mais multidões, então eles tinham que arrumar um jeito para incriminar Jesus de uma forma despistada e condenar Jesus, então faziam várias armadilhas contra ele, ontem nós vimos aquela, que os fariseus fizeram uma aliança porca, uma aliança terrível com os herodianos para pegar Jesus, porque Jesus incomodava tanto as autoridades judaicas, quanto as autoridades também romanas, então, fizeram ali aquela aliança para pegar Jesus, e ali nós vimos, né, a questão lá da moeda, de César, devemos ou não pagar imposto e tudo, nós comentamos isso, ele falasse sim, seria recriminado, se ele falasse não, também seria não, e ele falou, aí a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e nós falamos muito sobre isso ontem. Hoje, outra armadilha, viu, agora baseada na lei, na lei judaica, baseada no livro do Deuteronômio, se vocês pegarem o livro do Deuteronômio, depois vocês podem pegar a Bíblia lá, e abrir lá no capítulo 25 do Deuteronômio, lá está escrito a lei do Levirato, 25, 5 a 6, mais ou menos, lá está escrito a lei do Levirato, o que era a lei do Levirato? Era a lei para dar continuidade, a lei que sustentava a continuidade da família, então, se um homem casasse e não tivesse filho e morresse, o irmão dele tinha que casar com a viúva para garantir a descendência dele, descendência da família, tinha que casar, e quando ele se recusasse a casar com a viúva, não podia recusar não, viu, era costume da época, aí a lei permitia, depois vocês leem lá, dá até para rir, né, a mulher, a viúva, eu não queria casar de jeito nenhum, o que a viúva fazia? Ia lá, cuspia na cara dele, humilhava ele no máximo, tirava a sandália dele, para ele ficar descalço e tudo, e aí ele desonrava a família, aquela família era chamada de família de pés descalços, família dos descalçados, família do descalçado, ou seja, então essa família era humilhada, eu sempre falo uma coisa, antes de entrar aqui no evangelho, e já entrando também, que a gente tem que tomar muito cuidado, viu, ao ler a Bíblia, ao ficar usando a Bíblia sem mais, sem menos, tem gente que fica abrindo lá em qualquer, em qualquer parte do Antigo Testamento, fica, ó, lá está falando, viu, falando que não tem que ser assim, tem que ser assado, tem muita gente que pega muita coisa do Deuteronômio e fica jogando hoje o do Levítico e tudo mais, sem contextualizar aquilo, né, não está falando para nós, mas às vezes pega aquilo que interessa, lá do livro, está vendo, não pode isso, porque lá está falando isso na Bíblia, não sei o que, pega o contexto, gente, em que época foi escrito, em que cultura foi escrita, então, se for seguir tudo que está no Deuteronômio, então, vamos fazer o favor de seguir isso também, ué, eu não estou vendo isso acontecer, né, o irmão casar com a outra porque a outra viu, tem isso, você que segue muito a Bíblia ao pé da letra, você tem feito isso, olha, se não estiver fazendo, está errado, porque na Bíblia está falando, se o seu irmão casar e morrer, você tem que casar com a viúva, viu, você tem feito isso aí, né, então, se é para pegar a Bíblia ao pé da letra, vamos pegar tudo, né, se é para pegar o Levítico naquilo que interessa, então, pega todo o livro do Levítico, está falando tanta coisa lá que não tem nada a ver com a nossa cultura hoje, com o nosso jeito de ser, a Mairlá está falando que Deus é que está mandando, é a maneira deles, Deus agia naquela cultura, no que era melhor para eles, então, portanto, falavam que era Deus que estava, que estava mandando, que era o melhor para aquela época, para aquela cultura, o melhor não vem de Deus? sim, então, o melhor é aquilo que eles faziam dentro da cultura deles, das leis deles, né, era coisa enculturada, as pessoas que me acompanham nas quintas-feiras já sabem disso, né, mas tem muita gente que acompanha, não está dentro desse processo de reflexão que a gente tem, então, assim, eu estou só dizendo que essas coisas a gente tem que contextualizá-las, né, a Bíblia não pode ser usada de qualquer maneira, não deve, poder pode, tudo pode, mas não deve ser usada de qualquer maneira, porque vai criando uma série de complicações aí e vai estar impedindo as pessoas de viverem hoje, porque vai forçando a pessoa a viver uma coisa que não tem nada a ver com a cultura dela, mas fulano falou, pregou isso e falou que se não seguir isso está no pecado, que não sei o quê, e a pessoa vai ficando uma escrava, da escritura, ao invés de libertar a vida dela, ela fica sendo uma escrava, né, então a vida vai sendo prejudicada. Bom, então entrando no evangelho de hoje, aí para vocês entenderem, eu dei essa volta toda, é, então, é, o Sadduceus, que era um dos grupos religiosos lá de Israel, né, o Sadduceus não acreditavam na ressurreição, só para vocês entenderem, eles não acreditavam na ressurreição, para eles, tudo era para o bem aqui no mundo, não tinha nada a ver com além da morte, os bens e tudo, todas as coisas se encerravam por aqui mesmo, e muita gente hoje ainda segue essa linha do Sadduceus, se a gente for olhar, tem muita gente aí que acha também assim, que bobagem falar de ressurreição, quem entende ressurreição de uma forma muito farisaica, porque o outro grupo também religioso, os rabinos lá, fariseus, eles aceitavam a ressurreição sim, mas aceitavam a ressurreição de uma forma também muito engraçada, porque eles achavam que a pessoa, ela ia voltar ao mundo do jeito que ela era, do jeito que ela era, e está na cabeça, tem gente que acha que a pessoa está lá no céu do mesmo jeito que ela era, gente, matéria acabou, quando eu falo pessoa que ressuscita, é pessoa no sentido espiritual, é no corpo espiritual, é na vida espiritual, não é a matéria, ah, mas lá, aqui a gente veste roupa, não veste roupa, por quê? Porque a nossa cultura não permite que nós andemos nus, porque isso escandaliza, é uma coisa cultural, vai mostrar vergonha, hoje as pessoas vão mostrar vergonha, tudo no corpo é vergonhoso, né? O corpo é vergonha, então vai mostrar as vergonhas para os outros, lá no céu não tem vergonha, não, lá não tem que vestir mais roupa, mas que céu que é? É um lugar? Não, nós vamos entender o que é o céu nesse sentido, não é? Então, e nós vamos desenvolvendo o evangelho aqui para a gente entender, então o, o santo dos seus para pegar Jesus, por quê? Porque queriam experimentar, se ele sabia a lei mesmo, se ele, se ele estava dentro, é, como é que ele ia explicar a ressurreição? Vamos incriminá-lo diante do povo, né? Porque não vai saber sair dessa, vou colocá-lo, vamos colocá-lo em dificuldade, então ele não vai ser, ele é chamado de mestre, então o mestre tinha que saber tudo isso, né? O mestre é aquele que sabia as normas, a lei judaica toda, então eles chegaram perto de Jesus e, e perguntaram para ele, né? Vamos ver aqui, perguntaram para ele, mestre, olha aí, olha a pegadinha, mestre, respeitem, eles chamando Jesus de mestre, mestre, Moisés deu-nos essa prescrição, aí fala do levirato, se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filho, o irmão deve casar, aí, diante disso, eles colocam, então, uma história inventada por eles lá, olha, se a mulher casa com o homem, o homem morre, depois ela casa com o irmão, o irmão morre também, sem deixar filho, casa com o outro irmão, o irmão morre sem deixar filho, casa com o outro, casa com o sete, é mulher danada, hein? Aquela não morria de jeito nenhum, os sete morreram, mas ela ficou, como diz o povo, matou sete, aí, pois é, e quando ela morrer, o senhor fala que ela vai para o céu, que tem ressurreição, o senhor acredita nisso? Então, como é que vai ser isso? Explica para nós, lá no céu, como é que vai ser? Que vai ser uma briga danada, né? Porque ela, ela foi esposa dos sete, ela vai ser esposa de quem lá no céu? Aí, Jesus, responde, de uma forma muito bonita, né? Ele responde o seguinte, peraí, não, o céu de vocês é outro, a visão de ressurreição que vocês têm é outra visão. Então, Jesus explica, olha, aqui vocês precisam casar, a lei, tem o lei do casamento, e até são leis bem diferentes, né, gente? Cada grupo, cada povo tem sua lei, seus casamentos. Vai lá ver como é que é o casamento na Índia, é bem diferente. Como é que é um casamento entre o povo cigano? É de outro jeito. Como é que é um casamento, como é que é a lógica do casamento entre os muçulmanos? é de outro jeito. Cada povo tem a sua cultura. Então, aqui vocês precisam disso, porque está na cultura de vocês. Agora, na eternidade, isso não faz mais efeito. Ele diz aqui, vocês estão muito enganados. quando os mortos ressuscitarem, homens e mulheres não se casarão, ou seja, não precisarão dessa lei mais do casamento. Eles serão como anjos, simplesmente como mensagem, a palavra anjo é mensageiro, simplesmente como mensageiros. não precisarão casar, não é? É o mesmo Deus, Deus não muda, não muda de acordo com as culturas. Deus é Deus em todas as culturas. Cada cultura vai buscando o que é melhor para ela dentro da sua cultura humana, porque cada povo tem a sua cultura, não tem como fugir disso. Mas Deus é Deus da cultura anterior, é Deus da cultura de hoje, é Deus das culturas que vão vir, porque tudo que é de Deus está além do tempo, está além das leis, fora de todos esses esquemas humanos. Nós simplesmente seremos anjos, ou seja, nós seremos aqueles que vão transmitir Deus. vai vai comunicar Deus, através de que? Através do amor, através daquilo que sempre é de Deus, através da vida, através do respeito, através de tudo aquilo que não acaba com a morte. essa é a ressurreição, e nós podemos verificar muito isso aí. Eu sempre pergunto, o que é que tem depois da morte vocês que perderam alguém da família, nós todos que já perdemos alguém da família? você vai pensar assim, ah, porque vai pensar no casamento, como é que foi e tal, e se casou com quantas casou, e não sei, não, o que vem à tona agora está fora desses esquemas todos da lei, o que vem agora é o que a pessoa é por dentro, o que vai determinar agora a a eternidade da pessoa é o que ela é espiritualmente, as leis humanas todas ficam por aqui, até que se a ressurreição fosse basear na lei humana, como é que ia ser, hein? Quem é que estaria certo diante de Deus, hein? Os índios andam nus, nós não podemos andar porque nós temos uma lei, uma legislação que não permite, mas quem é que então, se fosse do jeito que muita gente pensasse, então quem é que é porque, quem estava errado, quem estava certo, hein? Quem estava errado, nós aqui, de uma forma mesmo que questionada, nós aqui que optamos pelo casamento monogâmico, pelo menos na lei é assim, na prática eu não sei, a gente sabe, mas pelo casamento monogâmico, nós estaríamos, quem é que estava certo, nós ou os muçulmanos, então é isso, uns acham que não deve usar roupa de banho porque é pecado, outros já usam roupa lá embaixo nos pés, porque na Bíblia está assim, está assado, outros cortam cabelo, outros já não podem cortar cabelo, e não sei o que, gente, são estilos que cada um acha melhor viver para ele, você está vivendo aquilo, está gostando, para ele, ele é feliz sendo assim, então pronto, agora não vai colocar isso na ressurreição não, está vendo, você não vai ser aceito por Deus porque você está usando roupa assim assada, você está usando roupa de pai, ou você está nu, tudo é coisa da humanidade, tudo é coisa nossa aqui, os valores são outros, então Jesus ia mostrando qual era a sua lógica de pensamento, né, Jesus ia mostrando qual era a sua postura, a sua ação, ele ia mostrando que tipo de Messias ele era, o que que ele estava mais preocupado em que, por isso que ele entrava em atrito com as autoridades da época, nos conflitos, essa é a parte de Marcos que ele entra em conflito, hoje também se entra muito em conflito, né, o que mais a gente vê por aí é protesto, é conflito, é tudo, mas, às vezes, não são conflitos ligados a Jesus, não, é conflito para levar a pessoa a ser escravo da lei, a ser escravo de doutrinas, a ser escravo de princípios ideológicos, desse ou daquele, não é, o verdadeiro conflito é aquele em que a pessoa acredita no amor e é perseguido por aqueles que não amam, se a gente estiver fazendo qualquer movimento de rua, qualquer conflito, que seja em nome da saúde, em nome da vida, em nome do amor, em nome da aceitação de todos, em nome da não discriminação de ninguém, ou seja, em nome do amor, com certeza, nós estaremos não só criando conflitos, mas nós estaremos preparando as pessoas para buscarem aquilo e viverem e testemunharem aquilo que é o mais importante, que nos leva à ressurreição verdadeira, seremos eternos naquilo que realmente é eterno, o resto fica tudo na brigaiada, na bobajada, fica tudo por aqui, o resto é resto mesmo, o que importa é aquilo que Jesus nos ensina, é aquilo que é eterno, em Deus. É caminhar, é assumir, e a cruz levar, é união, compreensão, é trabalhar, por um mundo mais irmão, vamos amar, vamos lutar, nos libertar, a cruz assumir, e caminhar, e ressuscitar, vamos amar, vamos lutar, vamos apresentar a Deus, as nossas orações, se perde tanto tempo com bobagem, esquece de ser bom, esquece de ser amável, as leis mudam, gente, os costumes mudam, para que caçar confusão, morte, tudo mais, por causa de lei humana, vamos respeitar cada povo, respeitar cada cultura, mas vamos amar a todos, porque só o amor, é capaz de nos fazer eternos, ele nunca morre, obrigado senhor, pelas pessoas que amam, obrigado senhor, pelas pessoas que não estão voltadas, presas, a nenhuma divisa, a nenhum obstáculo, aquelas pessoas são capazes de amar a todos, e todas, esse coronavírus aí, ele pega em todas as pessoas, e quando essa pessoa vai para o hospital, ali não tem evangélico, não tem gente cultura tal, não tem gente cultura Y, não tem hétero, não tem homossexual, não tem preto, nem branco, não tem pessoa de tal ou tal religião, ali todos necessitam de uma coisa só, do amor de Deus, na vida, nas ações, daquelas pessoas, é isso que importa, acolhei senhor, as nossas orações, pois Jesus Cristo, vosso filho, que vive e reina, na unidade, do Espírito Santo, amém. Eu quero mandar um abraço, viu, para a dona Aparecida, também para o Cardoso, porque aniversariaram ontem, dona Aparecida, mãe da, da Cecília, o Cardoso também, o seu namorado, enfim, são gente da nossa família, né, família paroquial, gente que ama, isso que é importante, Deus abençoe vocês, tá? Vamos a nossa oração final, esse padre hoje falou demais, né, eu não posso começar a falar, que eu não paro, mas é isso, ai de mim, se eu não falar, ai da gente não pregar o evangelho, hein, pois é, então vamos apresentar a nossa oração a Deus, ó Deus, participamos deste momento agora senhor, fazer, que os, os nossos sacramentos, as nossas orações, que a nossa prática de amor, nos dê força para suportar as torturas, e nos torne constantes na fé, e na caridade, em meio a todas as provações, por Cristo nosso senhor, o senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, até amanhã, na graça de Deus. Vamos lutar, nos libertar, a cruz vai subir, e caminhar, e ressuscitar.